O gigante está diante de nós, e quando esses problemas surgem, nos sentimos pequenos e impotentes diante deles. Esse gigante chega apenas a ter forma de doença, de um desemprego, problemas de um casamento, dificuldade com a família, embaraços, situações, mentiras, intrigas, coisas que a gente se afirma e parecem muito grande para nós. Nessas horas, ficamos sem saber como agir e temos a sensação de que seremos vencidos com eles. O texto que nós falamos agora foi, os convenções de Davi, que um dia teve que enfrentar o gigante e deixou o ensinamento sobre o que ele tem que fazer. Primeiro, cinco passos que você enfrentar o seu gigante. Primeiro, não fuja do seu gigante. Para se não fuja, do seu gigante. Como é que eu fuso, meu gigante, eu tenho que enfrentar o meu problema. Essa noite, em nome de Jesus, qualquer um de vocês, qual o seu problema? Vai enfrentar ele amanhã. Passe, eu vou enfrentar. O meu problema é amanhã. Eu vou vencer. O Senhor vai poder ficar. Você vai ver se não vai acontecer. Para as pessoas. Adéu. 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 O que nos leva a fugir do gigante? Fala-se, o que me leva a fugir? O que me leva a fugir? É medo. É medo. Medo de perder. Medo de perder. É o dançaço mental. É a humilhação. É a humilhação. É a preguiça. É a deguiça. É a falta de coragem. É a falta de coragem. É a confiança excessiva do ser humano. É o desejo de agradar as pessoas. Desagradando você. É a desobediência da palavra do reclutamento, às vezes até de remédia. Ele diz, por favor, desculpa. Seu problema é com a senhora. As senhoras enfrentam quatro pessoas no banco, no centro de saúde. Lutam lá, exige-se, exige-se para pegar o remédio, precisa-se para a pessoa nova, para não sei o quê, e chega em casa e não toma remédio. Não toma remédio. Não, Deus vai para lá. Não vai, não. Se a senhora fez um compromisso de usar o remédio, tem que terminar de fazer ele. São 30 dias por mês, 20 dias. É de 12 em 2 horas, é de 12 em 2 horas. Nós temos que ser obedientes nas regras da vida. Existem regulamentos e normas. O cristão tem que aprender isso. Nós somos ritualistas. Se nós conseguimos os rituais que o Senhor determinou para nós, o Senhor não nos ouve. Da mesma maneira, é a nossa vida sentimental, nossa vida conjugal. Nós temos uma relação de respeito com a nossa esposa, mas a gente mente para ela. Chegamos tarde, gastamos dinheiro em outras coisas, não pagamos uma conta de água, não pagamos uma conta de noce. Trazemos um presente para ela, um pouquinho de flores, e deixamos de pagar as notas de noce. Compramos 4 ou 5 quilos de carne para fazer o churrasco. Então, mas as roupas íntimas, as necessidades de gente para as coisas não vieram. São coisas mínimas, coisas básicas. Nós vamos criando o nosso contrato. Nós temos uma linha de criar o nosso filhante íntimo. Agora sim, eu tenho que aprender a não gostar do meu juizante. Não tenho um ataque. Porque no reciclo de 50 em diante, o que aconteceu? O Davi pegou as duas pernas, colocou na fuma, num único lugar que era cabelo, caiu a pedra, sabe o que o Davi fez? Pegou esse lado e tirou o leão com a cabeça. Eu digo, mas fala assim, eu preciso, não só, que o pau é o jurante, mas eu tenho que cortar o mal pela raiz. Davi pegou a cabeça do Golias e saiu mostrando a todo mundo aí e o povo fugiu de medo. Só com a cabeça dele. A cabeça é leve, mas um pouco pesada. Não é verdade, a cabeça vai estar com o corpo. Mas a cabeça é boa. Fala assim, eu não consigo resolver todos os meus problemas de uma vez. Mas um, eu começar a fazer de manhã cedo, eu perdi. Eu não posso ficar me tocando nem e me pegando. Ah, não, hoje eu vou, agora não vai vir. Eu, a partir de hoje, eu vou comer só duas vezes por dia. Três vezes eu vou fazer mais. Faz isso na primeira semana, Felipe. Depois volta tudo de novo. Eu agora não vou mais mexer com a internet. Dez horas da noite, vou dormir. Primeira semana, beleza. Cinco semanas, já está lá na palma da internet. Mas o meu problema, Felipe, nós temos que criar um hábito e seguimos ele. Quais são os nossos gigantes problemáticos da nossa vida sem querer ser conféria? Eu roubo aqui uns, dois, três problemas aqui. O gigante dessa feira aqui. Fazer conta de não pagar. Por isso que é isso? Todo o mês nós vamos entrar junto com a internet. O dinheiro fica, está na mão. Eu não consigo, eu não sei ver, eu não deixo pagar. Estou devendo a prestação. Paga a sua dinheiro. Paga a perder. Para o senhor precisa perder? Para pagar a comida. E você espera o justo. Tu está pagando o juro? O homem, desse lado de cá, o gigante que está aqui. Falta de serviço, eu chego atrasado. No final do mês, está pagando o juro. Fala sobre todas as vezes que eu chego atrasado. Eu pago com uma pena. Eu sei preguiçoso. O que ele desconta o meu juro. E aí volta para você. E essa hora pedido, você não me deram mais. Esses são dois contrasmentos aqui. Dessa feira aqui. Bater boca com a família. Discussão atoa. A esposa fala com o filho. Filho, porque ela fala assim. O marido vai lá e fala. Deixa aí. Faz isso. Se um tomou de tudo, o que eu não faço? A jovem ama demais o namorado. Só quando ele está longe. Aí tem saudade, já tem tudo feito. Então vai montar perto, não vai na casa do senhor. Porque um valor te ama. Você quer uma duia e compra até assim? Você quer aprender a amar-nos? É quando está perto, não é longe, não. Longe a gente é fiel. Fala assim, hoje? Longe. A gente é? A gente é fiel. Que é? Perto? Perto. A gente demonstra. Que é amor. Isso é uma coisa que eu não tenho aqui. O Daniel. O Daniel, a gente está muito fofocada. Perde muito tempo escutando com o gás e piado. Tudo que o vizinho fala, tudo que o fulano fala, é verdade. Mas por um ano, faz dez vezes o fulano com vocês e fica um batendo o fulano com o outro. Esse é um fantasma que acaba com qualquer igreja. Porque quando você tem uma discussão, aonde você é vírgula, você não mora na igreja mais. A igreja é o fulano. Ainda que for uma irmã fofoqueira do lado que fez. Quando você é a fofoqueira, todo mundo quer ficar longe de você. E nós estamos aqui, sabe para quê? Para perdoar uns aos outros. Para cuidar de uns aos outros. Para querer estar próximo de um dos outros. Queridos, eu só falei, tem seis tipos de gigante. Vai ter um gigante do desemprego. E você luta todos os dias com dignidade. Deveu tanto de manhã para uma espécie. Esse tipo de gigante é só nós que temos que resolver. Nós é igreja, quem fala com a igreja. Se você é dizimista, se você é contribuído, nós vamos ter que ajudar. Nós vamos fazer uma corrente de oração. Não nos enlouca a glória. Porque a nossa vida, às vezes, está mal resolvida porque nós não falamos o que nós precisamos enfrentar. Nós temos um gigante que a gente consegue conviver com ele de tal forma que ele vira gigante e isso não vai acontecer. O inimigo não pode conviver com você. Fala assim, eu não posso conviver com o inimigo. Eu tenho que separ o inimigo. Agora, o pior julgante que existe ali para você, o que eu falo é o que? Chama-se mal hábito. Eu posso fazer e não faço. Eu posso ajudar e eu ajudo. Eu sei que está errado e faço. Esse é o problema enorme. Esse é só o sonho do poder mesmo. Eu vou terminar. Não dá ouvidos a qualquer tipo de gigante. Não aprendiz naquilo que o gigante está dizendo. Porque eu comecei em 42, 44 e falou assim. E olhando-se e lhe disse, eu vendo a vila, desprezou porque era jovem e disse. Sou eu o bom que convives a mim? Vem a mim e tirarei a carne do céu. O gigante não vai falar nada, caralho, por exemplo. Você não vai inventar o seu problema achando que você vai chegar lá todo o meu vizinho. Não. Você chega firme. Revestindo o sangue do poder, eu vou me vencer. Eu não estou pedindo favor, não. Eu estou de medo, não posso pagar. Eu vou pagar dessa maneira. Não se preocupe. Fala assim para mim. O nome limpo não paga a conta. O que paga a conta é caralho. Eu já ouvi, desculpa, perdão. 70 milhões falaram assim. Nossa, quanta coisa que eu vi no mundo não virão, caralho, você tem? É a salvação. Seu nome não vai nada. Tanto é verdade, quanto nós fomos arrebatados, o senhor vai usar o nome não lá. Seu nome não vai nada. O que vai é você. É quem você faz. É aquilo que você acha, é aquilo que você faz. Seu nome não vai nada. Não se preocupe o nome. E nome, nome, nome sujo também fica ali. E nome limpo também fica? Vamos repetir. Nome limpo não paga a conta. Não paga a conta. O que paga a conta é caralho. Não paga a conta. Glória a Deus. Glória a Deus. Não queira ajar o inadimável. Tem que enfrentar e já trabalha. Tem que fazer, faça agora. Tem que resolver as coisas, resolve agora. Porque cada vez que você deixa de pagar a sua conta na antiga, tem um justo que dá na sua muta. Tem uma muta e junta na sua cabeça. Cada vez que você vai adivando um problema, que vai pedindo mais emprestado, que vai deixando pagá-los e aumentando a sua vida, o Senhor falou. O que nós temos que fazer? Nós sempre procuramos o nosso pastor e falamos ao pastor. Pelo amor. O grupo tinha uma faixa. Precisa ajuda, precisa de oração. Me fala uma coisa. Desculpa. Não sei se falar para mim não. Nós temos o hábito de orarmos uns pelos outros na nossa igreja. Nós falamos, nós podemos, nós não estamos confiáveis com o meu irmão da minha igreja, para ele mentorar para mim. Porque é o que ele disse. Você quer ver uma igreja firme e fevorosa, é quando não é pelo outro. Você quer ver uma igreja fevorosa, quando uma pessoa conversa e fala, calma. Não fala com o meu irmão. Esse aqui não fala. Quando não existe intriga, não existe conversa, o inimigo sai retirado. As portas ficam todas seladas. E aí ela começa a sair. Um dos piores gigantes que nos mata, que nos corrói, é a intriga, por graças de verdade, mentirinha da nossa igreja. Uma outra, um outro gigante que machuca e chega doente. É o jovem se sentir. Eu não tenho nada a ver. Isso é coisa de ancião. Em culto de ancião, tem culto. O pessoal, quando o jovem, feliz, fruto, para o senhor que me joga, eu preciso aprender com o ancião. Eu preciso apoiar aquele que me apoiou. É uma fala. Não existe jovem se um oceano. O ancião precisa de um jovem para poder ser estimulado. E o jovem precisa de um oceano para aprender. Fala-se para mim. O jovem precisa do ancião para aprender. E o ancião tem que respeitar o jovem para ele se sentir amado. Ele saber que ele já foi jovem também. E que ele pode investir no jovem, naquilo que ele não conseguiu fazer. Nós precisamos um dos outros. O nosso gigante, derrubar o gigante, ele é psicológico. Não se derruba o gigante, se mata o gigante. Fala-se para mim. Eu? Eu. Eu. Eu aprendi hoje. E não basta derrubar. Eu tenho que matar o gigante. Você quer ver a hora que ele está escrevendo aqui. Ó. Então os filhos de Israel e o Judá levantaram os milagres e seguiam os filhos de Deus. Até chegaram o vale e as portas de Eron e caíam seguindo os filhos de Deus. Então colocaram os filhos de Israel e perseguindo os filhos de Israel e Davi tomou a cabeça de Israel e a cruz de Jerusalém, porém, pôs as armas dele na sua tenda. Por que que você tem que colocar suas armas na tenda da congregação? Por quê? Porque eu fui usado, Davi foi usado, o Senhor usou Davi apenas para matá-lo, o Filisteu, o Senhor não transformou ele na saudade, não. Naquele momento ele não virou rei para mim, não. E não virou rei, não foi porque matou o Filisteu. Ele virou rei porque creu no seu Deus. Então note bem, eu não preciso de arma, eu não preciso de aprender a me amar para me enfrentar de frente, eu preciso ter fé. Eu preciso ter caráter, eu preciso ter atitude. Acima de tudo, reconhecer que muitas vezes quem transforma o problema de um grande sou eu. Ele não existe. Repete o que eu me lembro de Jesus. Senhor, eu espero que esse de frente, chamar, meu problema, nessa noite, o Senhor se revele a mim. E que amanhecer, ou através do sonho, ainda essa noite, eu seja revigorado. E que o Senhor e que a sua glória esplandeça na minha vida e em todos aqueles que estiverem comigo. Amém. Amém.